E aí galera, hoje para o nosso programa Metal e Gourmet teremos o clássico, não é mesmo, Tietchan Maní? Bolorro, meu irmão! Bolorro! É o Teco Roots, então! Vamos para a receita? Vamos lá! Vamos iniciar o tempero do nosso bolorro, entrar com sal. Lembrando que o tempero é a gosto. Pimenta do reino, alho em pó, páprica picante e vamos entrar com um pouco de salsinha. Agora aqui é misturar bem, sem segredo nenhum. Voltando a nossa receita, eu dividi a massa da carne em duas partes. A gente vai trabalhar tensionando a massa, a gente vai moldando aqui, abrindo a massa na mão. O detalhe do ovo foi cozido por sete minutos. Eu quero com uma consistência mais firminha, embora eu goste dele bem molinho, a gente está fazendo assim para ficar legal na foto. Então abriu bem aqui a massa, vem com o bitelo. Vai tensionando aqui, vai dar um bolavaço. Agora aqui é só tensionar. E é isso, meu irmão! Agora a gente vai empanar, valeu? A gente vai temperar a farinha do nosso empanamento do bolorro. Vamos adicionar o sal, alho em pó, páprica e pimenta do reino. Agora a gente vem com o saquinho aqui, aquele mesmo esquema lá. E vamos dar sequência, irmão! Bora lá para o empanamento, galera! Então a gente vai dar o tombo no ovo aqui, ó. Passar bem todos os lados. Massageada no zoião. Aí a gente joga na farinha de trigo. Agora a segunda etapa. Volta no ovo. Voltou no ovo? Eu vou utilizar aqui farinha pan. Irmão, é isso. Agora a gente vai para a fritura, depois a degustação. Valeu! É isso aí, galera! Agora chegou o momento de fritar o bitelo. A temperatura não pode estar muito alta, senão a carne vai ficar cru. Vou catar o auxílio da escumadeira aqui, senão vai dar merda. A fritura tem que ser lenta, senão vai ficar cru. Eu vou dar o tombo aqui nos bitelos. Segue o jogo! E é isso aí, galera! Tem que estar bem douradinho. Olha que maravilha! Se liga, mano! É isso aí, galera! Pelo que poucos sabem, não é mesmo, Chef Mano? O bolovo é um prato escocês. Diz aí, Chef Mano, não é mesmo? A origem escocês não. Só que no Brasil a gente faz pôr em qualquer lugar. Adaptando a gente brasileira. Vai adaptando a gente brasileira. É muito foda isso aqui, cara. Recomendo. E para batizar, já que é um prato escocês, vamos batizar com uma banda escocesa, Beef Clyro. Beleza? É isso aí, galera! Agora vocês ficam com os lançamentos do rock. E a gente volta na próxima semana com mais um programa Mental e Gormen. Valeu! Saúde! E aí, gente! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri